A primeira lágrima Saber que o seu amor por mim chegou ao fim Logo agora eu fui compreender que a minha vida Não vivia longe de você, minha querida Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos meus Sei que é muito feio o rapaz chorar Mas tenho receio de não suportar Sua ausência aqui me acaba e a pele alucina Pois não me imagino namorando outra menina Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos meus A primeira lágrima caiu dos olhos meus A primeira lágrima caiu dos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos meus A primeira lágrima caiu dos olhos meus A primeira lágrima caiu dos olhos meus A primeira lágrima caiu dos olhos meus